Agora vai Agora vai Vamos atrapalhar Você pode Você sonha Você quer Fazer de mim o que eu quiser Você é Mulher Vou ter-me preso Em tuas mãos Que mão Acorrentado Aos teus pés Um retardo de suas pés Deixar-me Não é verdade Vai do alto Você sabe Não precisa de explicação Nosso refém Desta paixão Não me diga Ele fica tímido Não pode estrelas Não queira Que isso é só Seja meu bem Não pode estrelas Não pode estrelas Seja meu bem Seja meu bem Se eu sou teu homem Por ser minha Não pode estrelas Seja meu bem Tô 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 E aí